Se me ponho a cismar em outras eras Em que ri e cantei, em que era querida Parece-me que foi noutras esferas Parece-me que foi numa outra vida E a minha triste boca dolorida Que de antes tinha o rir das primaveras Esbate as linhas graves e severas E cai num abandono de esquecida E fico pensativa Olhando o vago Tomo a brandura plácida de um lago O meu rosto de monja de larfim E as lágrimas que choro Branca e calma Ninguém as vê brotar dentro da árvore Ninguém as vê cair Dentro de mim Ninguém as vê tímine Ninguém as vê cair